Marina como vice. Um pouco de FHC, um pouco de Lula, críticas a Dilma e um tanto de Apóstolo Paulo, mas numa versão meio tagã. O PSB lançou, nesta segunda-feira, a pré-candidatura de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, à presidência da República. Marina Silva, a chefe da Rede, um partido ainda com existência informal, anunciou que já se dava como certo, embora a trajetória até a decisão tenha sido um tanto acidentada. Vai mesmo ser vice na chapa. Acidentada por quê? A estreia da ex-senadora no PSB forçou Campos a romper alianças ou relativizá-las em estados em que conversas já estavam em andamento. Marina empresta ainda a candidatura do ex-governador uma inflexão, em alguns temas, mais à esquerda do que talvez fosse prudente. Até agora, Marina não transferiu seus votos para Campos. Os dois formalizaram a sua aliança em outubro do ano passado, mês em que o político do PSB apareceu com 15% das intenções de voto no Datafolha. Caiu para 11% em novembro, passou para 12% em fevereiro e marcou 14% no começo deste mês. Quando Marina surge como nome do PSB, obtém marcas substancialmente maiores nos mesmos períodos. 29%, 26%, 23% e 27%. Note-se que o último levantamento do Datafolha foi feito logo depois do horário político eleitoral do PSB e quando as inserções curtas do partido estavam no ar. Marina se mexeu, passado de 23% para 27%, mas Campos ficou praticamente no mesmo lugar, variando de 11% para 12%. O grosso do eleitorado que simpatiza com Marina não está migrando automaticamente para Campos, não ainda o menos. Será que essa transferência ainda vai acontecer? Vamos ver. O discurso da líder da rede, como sempre, se deixou marcar por um certo messianismo, mas que cai bem em plateias laicas. Referindo-se ao dia em que o TSE indeferiu o pedido de registro de seu partido, afirmou. Saí daquele tribunal, era fraqueza em pessoa, mas eu me lembrei daquela frase, quando sou fraco é que sou forte. Ela se referia ao versículo 10 do capítulo 12 da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. E seguiu adiante, numa interpretação muito pessoal da carta de São Paulo, disse Marina. Porque a gente é forte quando tem a capacidade de se juntar com outras pessoas, porque o ser humano é incompleto, é faltoso, depende da completude do outro, e, naquele momento, o outro disponível para esse projeto era o PSB, na figura de Eduardo Campos. Pois é. Quem conhece o texto sabe que São Paulo se referia a Jesus Cristo para fortalecer os fracos, não há um homem com poderes, como direi. Terrenos. Se bem que, bem e lido o que disse Marina, ela própria é que se oferece, como portadora da mensagem messiânica, de que Campos seria apenas um instrumento. Uau! Se ela não fosse de uma denominação evangélica, ainda reivindicaria a santidade em vida. Espero que Campos cresça e contribua para impedir a eleição de Dilma. Mas deixo claro, não suporto esse discurso de Marina. Campos, por sua vez, insistiu na leitura de que Dilma jogou fora a boa herança que recebeu de Lula. O Brasil perdeu o rumo estratégico. Dizia que ia para um lado e ia para o outro. Foi perdendo seus fundamentos macroeconômicos, na inclusão social. E a gente viu que esse processo nos conduziu ao cabo de três anos a um diagnóstico que é voz corrente. O Brasil parou, o povo perdeu a fé. E nós não podemos deixar o povo brasileiro desanimar da nossa luta. Vale dizer. Confronto com Lula, nem pensar. O economista Eduardo Jeanette, de clara inflexão liberal, hoje ligado à rede, deu aquele que pode ser o tom da campanha publicitária do PSB ao afirmar. O Brasil está cansado da polarização PT versus PSDB. Eles já deram o que tinham de dar. O Brasil não quer mais do mesmo, quer diferente. Nós somos os portadores dessa esperança nessa eleição. O governo Dilma frustrou avanços construídos a duras penas no governo FH e no primeiro do presidente Lula. É um governo repleto de paradoxos. E assim se lançou a pré-candidatura de Eduardo Campos, com um pouco de Lula, com um pouco de FHC, com o governo Dilma até anteontem, contra o governo Dilma agora, tudo isso temperado por uma leitura, como direi. Meio pagando a segunda epístola de São Paulo aos coríntios. Mas, claro, sem contradições. Por Reinaldo Azevedo.